O smartphone mais simples da linha P30 chegou aqui na oficina da NET para testar. No Brasil chegaram apenas o P30 Pro, que você já viu o vídeo aqui no canal, e o P30 Lite, que é agora a vez dele passar pelos nossos testes de jogos. No programa Roda Liso aqui da oficina da NET, você vai ver se o smartphone consegue atingir uma quantidade mínima de frames por segundo, qual resolução, qualidade gráfica, além de mostrar também o tempo total de bateria que você pode jogar até que o celular esgote. No final, você vai ter um relatório se o celular será classificado como Não Roda, Roda ou Roda Liso. Os jogos que a gente testou aqui foi o Arena of Valor, Asphalt 9, Cyber Hunter, Free Fire, Mortal Kombat, PES 2019, PUBG, Rules of Survival, Standoff 2 e também o Shadowgun Legends, além, é claro, de saber se ele vai rodar o Fortnite. O Huawei P30 Lite foi lançado oficialmente em 2019. Ele vem equipado com o processador Kirin 710, que tem 4 núcleos de 2.2 e 4 núcleos de 1.7. A GPU é uma Mali G51 de 1 GHz. Ele tem memória de 4 GB, armazenamento interno de 128. Esse processador é bem equiparado ao Snapdragon 660. A tela de 6.15 polegadas Full HD Plus tem o notch em formato de gota e a bateria de 3.340 mAh, rodando o Android na versão Pi. Essas são as especificações importantes para você saber aqui no Roda Liso da Oficina da Net. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se. Ajude a chegar logo aos 100 mil inscritos, estamos muito perto. Com a ajuda de vocês, nas últimas semanas a gente cresceu bastante, então faz essa força aí, compartilha esse vídeo com seus amigos e pede para eles se inscreverem no canal. A melhor análise de games você só encontra aqui no Oficina da Net. E o primeiro jogo analisado foi o Rain of Valor. Ele é fixo nos 30 FPS, mas foi tão bem que manteve esse 100% de estabilidade com os 30 FPS. O processador usou 12%. Durante os testes, ele consumiu 700 MB de memória RAM, fez download e upload de apenas 50K. Em bateria, ele consumiu 425 mAh, que resultou em uma autonomia de 7 horas e 50 minutos. O Huawei P30 Lite Roda Liso, o Rain of Valor. O segundo jogo analisado foi o Asphalt 9. Ele pegou 30 frames com uma estabilidade de 95%. O uso do processador ficou em 12, e durante os testes, ele consumiu 922 MB de memória RAM. Fez download de 3 MB e upload de 250K. Em bateria, ele consumiu 550 mAh, o que resultou em uma autonomia de 6 horas. O Huawei P30 Lite Roda Liso, o Asphalt 9, com os gráficos lá no máximo. O terceiro jogo analisado foi o Cyber Hunter. Ele pegou apenas 18 frames a uma estabilidade de 90%. E o uso do processador ficou em 20. Durante os nossos testes, ele consumiu 920 MB de memória RAM. Fez download e upload de 1 MB. Em bateria, ele consumiu em média de 756 mAh, o que resultou em uma autonomia de 4 horas e 25 minutos. O Huawei P30 Lite não rodou o Cyber Hunter com os gráficos no máximo. Aliás, ele foi muito mal, sem condições de jogar desse jeito. A gente fez também os testes com os gráficos lá, tudo no mínimo. Aí ele pegou 60 frames a uma estabilidade de 95%. Ficou muito bom para jogar, porém, os gráficos daquele jeito. E o quarto jogo analisado foi o Free Fire, que pegou 49 frames a uma estabilidade de 90%. E o uso do processador ficou em 17. Durante os testes, ele consumiu 740 MB de memória RAM. Fez download de 1 MB e upload de 470K. Em bateria, ele consumiu 812 mAh, o que resultou em uma autonomia de 4 horas e 10 minutos. O Huawei P30 Lite apenas rodou o Free Fire com os gráficos no máximo. O ideal, então, é diminuir um pouquinho esses gráficos aí, mantendo essa taxa de quadros em 60 frames, que é para garantir uma melhor experiência. E jogando no médio, você terá uma ótima experiência de jogo com ele. O quinto jogo analisado foi o Mortal Kombat, que pegou 60 frames a uma estabilidade de 90%. Ele usou 12% de processador, consumiu 510 MB de memória RAM, fez download e upload de 200K. Em bateria, ele consumiu 505 mAh, o que resultou em uma autonomia de 6 horas e 30 minutos. O Huawei P30 Lite rodou liso o Mortal Kombat com os gráficos no padrão, e conforme já havíamos testado aqui em outros smartphones. Já o sexto jogo analisado foi o PES 2019, que pegou 45 frames a uma estabilidade de 90%. Ele usou 27% de processador, consumiu 760 MB de memória RAM, fez upload e download de 10K. Em bateria, ele consumiu 900 mAh, o que resultou em uma autonomia de 3 horas e 40 minutos. O Huawei P30 Lite roda PES 2019, ele me surpreendeu nesse e-game. Manteve uma boa estabilidade e esses 45 frames são bons para manter um gráfico no máximo. Bom, né? Não é tão bom assim, mas bom. O sétimo jogo analisado foi o PUBG, que pegou apenas 25 frames a uma estabilidade de 95%. Ele usou 18% de processador e consumiu 960 MB de memória RAM. Fez download de 500K e upload de 220. Em bateria, ele consumiu 640 mAh, o que resultou em uma autonomia de 5 horas e 10 minutos. O Huawei P30 Lite não roda PUBG com as configurações e gráficos no mínimo. É resolução Full HD e taxa de quadros em 60 frames. Colocamos aí também o jogo no padrão, com os gráficos no mínimo e não capado, como o GFX Tool, que aí pegou 38 frames a uma estabilidade de 92%. É suficiente para algumas pessoas e você vai conseguir jogar sem muitos engasgos devido a essa boa estabilidade. Mas tá ainda longe de ser bom para jogar, né? O oitavo jogo analisado foi o Rolls of Survival, que pegou 33 frames a uma estabilidade de 55%. Ele usou 15% de processador e durante os testes consumiu 1400 MB. Fez download e upload de 1 MB e em bateria ele consumiu 950 mAh, o que resultou em uma autonomia de 3 horas e 30 minutos. O Huawei P30 Lite não rodou o Rolls of Survival em nossos testes padrão, que é com os gráficos tudo no Excelent, taxa de QPS no Ultra, além das configurações de sombra e resolução em HD. Aliás, ele ficou também muito baixo. Se você rodar com os gráficos no baixo, taxa de quadros no Ultra, resolução poor, você vai pegar 55 frames a uma estabilidade de 94%, o que daria até um rodaliso para ele. Mas os gráficos, né? Eles ficam bastante pixelizados. O nono jogo analisado foi o Shadowgun Legends. Ele pegou 30 frames com uma estabilidade de 60% e o uso do processador ficou em 15%. Durante os testes, ele consumiu 1050 MB de memória, fez download de 150K e upload de 200K. Em bateria, ele consumiu 855 mAh, o que resultou em uma autonomia de 3 horas e 55 minutos. Shadowgun Legends, como os gráficos no máximo, pegou 30 frames, onde o máximo é 60. Então o selo é não roda. Com os gráficos no mínimo, ele pegou 52 a uma estabilidade de 96%, que é bem jogável. E ao contrário dos Cyberhunters e o do Worlds of Survival, os gráficos não ficam tão ruins assim. Décimo jogo analisado foi o Standoff 2, que pegou 60 frames a uma estabilidade de 99%. Ele usou 13% de processador, consumiu 700 MB de memória RAM e fez download de 5 MB, upload de 1 MB. Em bateria, ele consumiu 640 mAh, o que resultou em uma autonomia de 5 horas e 10 minutos. Standoff 2, com os gráficos no máximo, rodou liso no P30 Lite. E é claro que a gente também testou o Fortnite, que nem instalou lá. Na verdade, instalou, mas não deu, não funcionou por causa da GPU. Então, o Fortnite não é compatível com o P30 Lite. O veredito do Huawei P30 Lite é que ele foi bem equilibrado. O processador da Huawei me surpreendeu em alguns games, como o PES 2019, por exemplo. Ele fez 4 rodas liso, 2 rodas e 4 não rodas. Então, demonstra esse equilíbrio. O nosso selo oficial dele é um roda. E pelo preço comercializado, que está em torno de R$ 1.500 a R$ 1.800, a gente pode encontrar outras soluções melhores até. Mas, como eu disse, fiquei surpreso com os resultados e por isso que a gente indica ele para jogos. E você, gostou dos testes do rodas liso no Huawei P30 Lite? Deixe o like no vídeo e comenta abaixo o que você achou do desempenho do smartphone. Se é novo, inscreva-se aqui no canal. Você vai ver bastante testes de smartphones, tecnologia e também hardware. Marca o sininho para não perder os próximos vídeos. Grande abraço e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho